Agora sim Agora deu certo Cara, esse telefone Tem tanta raiva E aí, tudo bem? Eu achei que era Eu desliguei, liguei a internet Liguei de novo Mas tá tudo certo agora Só ajeitar o bônus dessa câmera Perfeito Muito obrigado por ter aceitado o convite Primeiramente, muito agradecer E como está a sua expectativa Para essa entrevista? Estou muito animada Vejo a hora de dividir A nossa história E um pouquinho E muito obrigado Pelo convite Estou honrada Prazer em conhecê-lo Com o ano do lançamento original O What I Have a Name You Want Está de volta Com uma nova edição Remasterizada Como está sendo Revisitar esse projeto E o que motivou Esse relançamento? Revisitar o projeto Foi uma coisa Legal Porque Quando você Produz Uma música Um álbum Você tem uma vida Dele Aí quando Você Tem uma visão Completamente diferente Do você Visto antes Tanto que Nesse álbum Pelo fato de Poder entregar Um som mais limpo Para as pessoas Foi isso que a gente Notou Que o som Não estava limpo Que o som Eu gostaria que tivesse Não era nem Tanto Mas foi Muito legal É É bem bacana Você Revisitar E poder Ameliorar O ar Sim E Originalmente Vamos no estado de Chicago E nós Hoje você É um advogado É a única brasileira Fazendo parte do grupo Né Eu queria Perceber um pouco mais Sobre a sua entrada No grupo E em geral Como foi a formação Da banda Você sabe Minha história O que aconteceu Com o Logan Então eu Que caçou Ele Que caçando Chegando Alguém está Lutado O Logan Que é o nosso Guitarrista O Logan Eu conheço Ele no SoundCloud O Logan É uma Música Onde criadores Possam Sobre-se Ele lá A gente Começamos A produzir Eu ainda estava No Brasil Estava aqui Em Chicago E Foi assim Que eu conheci O primeiro Entre dois Integrantes Do banco Eu me mandei Para os Estados Unidos Eu fiquei Trabalhando Fiquei um tempo Lá E comecei A trabalhar Com ele A gente começou A trabalhar Bastante Tanto que Nos primeiros Anos Eu estava Em 2017 Então de 2017 Até 2020 Éramos só nós dois Fazendo shows Ao vivo Ao público E esperando A gente Trabalhou com alguns Músicos Trabalhamos com Produtores Produtores Diferentes E acabou Não dando certo Até a gente Encontrar Ao que Então foi assim Que eu conheci O nosso Baterista Ele é um Amigo Com a conhecida Aí eu escutou O álbum Ele veio Pedir Que ele Podia fazer Um ensaio Com a gente Recomendado Nas músicas Aí a gente Comecei a ensinar Com ele Aí começou a trabalhar Aí agora O último Integrante É o Tome O Tome Glaviano E Todos Tome Fazer a parte De uma banda Que tem De carreira Eles E aí Então É É A parte Nossa Do nosso grupo E eu estou muito Muito feliz Porque são profissionais Maravilhosos E pessoas E assim Que a banda A gente Eu fui pescando Estão falando O pessoal Estão falando Que está dando eco Tem um aparelho Ligado Espera aí Não Eu estou ouvindo O eco O meu Eu estou travando Aí Está certo Não A imagem Mas o eco Eu estou ouvindo Mas a banda Que ligado Não aparece O único aparelho É Por aqui Está tudo Desligado Então Vamos entrar Você está Vamos ver Se eu continuar É Bom Uma das marcas Que o grupo carrega É justamente O Shuling Alternativo Né E esse primeiro álbum Ele teve inspiração Em situação De cotidiano Como aconteceu O processo De composição E a história Dele Que ele nascesse Olha Olha Eu comecei A compor Essas músicas Cinco anos Apoio E Foram Foi um quebra Elas começaram Assim Eu criava Passava por alguma Situa Mudava aquela letra Mudava Então Elas passaram Por um processo Bem Algumas Uma ou duas Fomos criadas Assim Né Ali Alguns minutos Elas aconteceram Mas a maioria Delas Então De Até chegar Ao Resulto Final E Eu fui me inspirando Com situações Eu passei Esse eco Tá meio que Problema aqui Gente Peraí Eu Peraí Meu telefone Ele tá travando Um pouco Mas acho que é do aparelho Isso não deve Interferir com o sinal Com o eco Não Peraí Deixa eu ver As Ficou melhor? Ficou melhor? Não Mas o eco Tá ainda Não sei O que é Enfim Olha Não tem mais Mas Tem que lidar Com o eco Eu acho Vai dar certo Mas é Mas é Foi esse O processo Que eu Algumas Levaram Um pouco E eu fui me inspirando O nosso cotidiano Ali O pessoal Da banda Os acontecimentos Ao redor Ali Que tava acontecendo A gente junta tudo Aí Vira É Bom Entre as mudanças Desse lançamento O que realmente Ficou perceptível Como eu tava falando Foi a qualidade da música O som Que foi uma nova roupagem Porém Mantenha estrutura Tecnicamente Melhor Para os ouvintes Na indústria musical A passagem de um ano Já se torna o suficiente Para avançar Essa tecnologia Tanto assim Sim Porque Assim O ouvido Eu até Eu até falo Aqui Há cinco anos Atrás Eu tive um ouvido Que eu tenho hoje Para a música Conforme você Vai produzir O seu ouvido Ficando mais apurado Vendo coisas Que você não ouvia Em um ano Um período de um ano É um período Já suficiente Para você ouvir Algo que você Não ouviu Há um ano atrás Portanto que Por isso Que a gente falou Não tem que fazer Regestralização Porque a gente Não ouvia Do jeito que a gente Queria Aí quando você Ouviu lá de novo Você fala Não Tem uma coisa ali Aqui que a gente Pode melhorar Que dá para melhorar Então é Um ano Já é suficiente Às vezes Já é suficiente Para você notar As coisas Não tinha notado A respeito da participação Na banda Foi você dividir Sua vida Em São Paulo Chicago E como ficou o processo De conseguir se manter Em equilíbrio Entre essas duas cidades Como é que o trabalho Internacional Flui O equilíbrio Da vida Consegui se dividir Entre as duas cidades No caso Foi difícil Disse Ó Adaptação Até porque Assim Foram Adaptação As temperaturas Aqui Ativas E eu nunca tinha passado Então isso foi Uma das coisas Que Eu fiquei Foi muito difícil Para me adaptar E para ver se Como diz Adaptar culturalmente Porque É bem diferente Muita coisa Que é diferente E até você Se adaptar À vida Às pessoas Conversam Como as pessoas Conversam Aí até a gente Encontrar Foi bem difícil Essa transição Ficar longe Do Assim Foi uma mistura De euforia Você está feliz E está É atrapalhada Para o futuro Né Tipo Ó Você está Estou Diferente Tem oportunidades Diferentes Mas também Estou Longe da minha Vida Longe da minha Família Longe dos meus Amigos Sempre Fizeram ali Eu fiquei Cinco anos No Brasil Fiquei cinco anos Aqui Sem poder Visitar o Brasil Então Eu Fico Bem Assim Foi uma Abertura De uma Com euforia Sabe Eu estava Super feliz Mas aí Você estava Super triste Então Foi mais Obvio Isso Mas acho Que agora Você se acostuma Na verdade Você vai Acostumando ali E aceita A realidade Do jeito Que é E antes De você Entrar para a banda Você já pensava Em possivelmente Uma carreira internacional Ou algum projeto Lá fora Bom Eu sempre quis Ter uma banda Mas assim Eu sempre Pensava assim Antes da banda Eu já Tinha o objetivo Sabe De juntar Um pessoal E ter a minha banda Nunca Não era necessariamente Assim Um monte de Meio Anos E juntar E fazer uma banda Sabe Não era Mas Mas aí Aconteceu Mas eu sempre Tive Para cá Trabalhar Na música Para estudar Bastante Na música Aprender Então Esse sempre Foi o objetivo Então agora Estamos aí A canção Eu sempre Tive Desde Desde meus 10 anos de idade Eu quis Legal Bom Em depoimento Você chegou A dizer Que algumas canções Foram compostas Em apenas Dois meses Antes do lançamento Do álbum Nesse caso Aconteceu Aconteceu Uma certa Competição Entre a Inspiração Para compor E a urgência De manter Uma agenda De lançamento Não 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 aconteceu Coisa muito Natural Foi até estranho Porque Foi assim Que o Josh Entrou na banda Com a gente Aí a gente Se juntava A gente morava Numa casa Uma sala De grandes Que a gente Colocava Todos os instrumentos Lá Aí a gente Se juntava E saia Aí do Saíram Essas canções E isso que é É engraçado Canções Elas tem Diferentes Assim Que umas Elas levam Para ser Né Para ficar pronta Para ficar No mesmo Algumas Levam apenas Uma hora Sabe Foi uma coisa Assim Não teve Pressão As que A gente Nós escrevemos Ali Elas saíram Assim Perfeitas Assim Começando Quando fizemos A estrutura Aí gravamos Tudo Feito um ensaio E estava pronto Então Não fez Pressão Nenhuma Então Além de você Outra pessoa Que também ajudou Além de você No caso Natural Outra pessoa Que ajudou Na parte da produção E composição Foi o Peter Que acompanhou Você Grande Para essa Descrição Das músicas Como aconteceu A troca De vocês Com ele E qual A história Da banda Em relação a ele Quando Nós conhecemos Quando Eu e o Logan Nós estávamos Indo Bastante Em avenidas E bares Para tocar Acústico E tudo mais E uma Dessas Eu estava lá Com um amigo Dele Que fazia Um som Do local E nós Tocamos Uma música Que ninguém Conhecia Ela do Música Chamada Ayrissus E Ele era o único Que conhecia Essa música Aí quando A gente começou A tocar Ele falou Eu estou feliz Aí ele Vem pra gente Aí a partir Daí Nós Tornamos Amigos E ele Ele é um engenheiro Musical Maravilhoso Ele nos ensinou Muito Tanto que o Logan Sabe Agora Praticamente Por causa do Peter Porque o Peter Ensinou muito Pra ele Nós moramos Muito com ele No aparento E isso foi ótimo Porque a gente Trabalha todos os dias Aprender Então nós conhecemos Ele num bar E agora Virou uma amizade De vida E ele Ele trabalha Com a gente Por Por acreditar Na gente E é bem bacana Isso é uma coisa Que eu Aprecie muito Bom Quais as expectativas Que vocês estão Tendo sobre Esse lançamento E Como o público Tem Como vocês têm Tido a recepção Do público Olha Até agora Nós só recebemos Elogios A respeito Do público Todo mundo Que ouviu E veio falar Com a gente De ser um trabalho Muito bonito E a nossa expectativa É que a gente Possa Tocar o máximo Que a gente possa Se divertir Se divertir muito Né Pessoal E E Que mais Olha Olha Lucas Ó Luca Eu estou muito nova Nisso Às vezes eu me Acabei Acabei As palavras Não Mas ó Vamos lá Então A nossa expectativa Então por enquanto O feedback Está legal A gente está recebendo O feedback legal Oportunidades de shows Agora A gente não tem show No momento E agora Está menos 15 minutos As coisas Meio que Param um pouco Quando Fica frio Desse jeito Mas Já tem muito Querendo Que a gente toque Já temos Planos De aí Então Assim A expectativa Está grande E a gente Está bem animado Legal Bom Apesar do algo Ser baseado Em experiência Do cotidiano Do grupo Como a gente falou Bastante do audiovisual Veio das inspirações Estrangeiros Dos anos 1960 2000 Como Amélie Belle Dejou Entre outros Como o cinema Influenciou No projeto E como foi A construção Do roteiro Do clipe Então Eu sou Fanática Do francês Amo A chave Sempre gostei E Eu acho Que foi mais Isso Assim A Na verdade O que eu queria Mais Ser Maior Sobre isso É Mostrar ali O Como se diz Aquela Imagem Qual é a Palavra Mas Real Não Nossa A música Mais Vantage Eu não sei O que você Falava Do que E Também Assim As histórias Que nem A Belle Dejou Ela tem História Bem Dramática De uma Música Casada Com Doutor Médico E ela Tava Super Tediada Dela Com isso E foi por isso Que eu Essa Maior Influência Pelo fato Da música Hollywood Ser a Respeito De Das Pessoas Não Só Das Mulheres Que Entram De Hollywood E Elas Acabam Vendendo A alma Vendendo Tudo Pelo fato De chegar Onde elas Querem Chegar Então Foi mais ou Menos Essa Influência Para Que A gente Fica Entediado Da vida E a gente Fica Errado Sim E a Toma É Legal Caramba Bom Para finalizar a entrevista Um dos pontos que a Banda está focando Desde o início É justamente A originalidade Sonora Artística Que Esses Bursos Seguindo Sempre Um Troco De Estilos Como você Descreveria O momento Que vocês Estão Agora Estão Passando Agora E o que Define A Originalidade Da Banda Qual É a essência Que ela Trae O que Define A Originalidade Da Banda Eu acho Que A Nossa Honestidade E Como A Pega No Fato Que A Ficarem Com a Música Claro Que Como Artística Você quer Que as Pessoas Identificam Com a Sua Arte Certo Mas Esse Não Pode Ser O foco Maior É Ser Honesto Com A Que Foco Nossa Originalidade Nós Pegamos As Nossas Influências Para Todas Nossas Influências Bandas Que a gente Gola Mas Ao invés A A Gente Mudar Como Se Diz A Traz Para A Gente Posso Peraí Eu vou achar Certo Ao invés de adaptar, a gente se inspira Adaptar isso Nos nossos Então Na verdade, você ser O som, consigo mesmo E você apreciar o que você fala Aí dessa forma as pessoas vão Se gostar, as pessoas, quem gostar Entendeu? É assim É isso Mais uma vez, muito obrigado Porque eu topado o convite, foi uma honra Apesar dos problemas O que acontece, problema técnico Alquivo E para aqueles que O eco ainda está Para quê? A gente não sabe o que é E para aqueles que Conheceram o trabalho de vocês aqui Onde a gente consegue acompanhar o melhor espaço Da banda, redes sociais, plataformas Onde vocês estão? Nós estamos em todas As plataformas digitais Só pesquisar O Cherry Purple Nós estamos Spotify Apple Music Deezer Procurar YouTube Aí nas redes sociais Nós temos o TikTok Que é The Cherry Purple Temos aqui Instagram Facebook Então a gente Só procurar E você Whatever name you want The Cherry Purple É isso Bom, então foi isso Lembrando que Caso você tenha perdido Alguma parte Dessa entrevista Ou queira rever os episódios Todas as lives estão salvas Aqui no Instagram E também no YouTube Spotify E Amazon Music Baixa buscar Até a próxima Obrigado Obrigada Obrigada Obrigada, Luca Tchau 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 Tchau